Daniel. Há muito tempo, havia um homem chamado Daniel. Ele era muito bom e amava Deus. Daniel vivia em um lugar onde havia um rei muito poderoso, chamado Dário. Um dia, o rei Dário escolheu Daniel para ser um líder importante em seu reino, porque ele era muito sábio e trabalhava muito bem. Mas algumas pessoas más ficaram com ciúmes de Daniel e queriam fazer mal a ele. Eles fizeram um plano para fazer o rei Dário proibir Daniel de orar para Deus. Daniel amava Deus e orava todos os dias. Mesmo com a nova regra, ele continuou orando, porque sua fé em Deus era muito forte. Os inimigos de Daniel disseram ao rei que ele estava orando, o que era proibido. O rei gostava muito de Daniel, mas teve que seguir a lei, mesmo ficando triste. Assim, ele teve que mandar Daniel para a cova dos leões, que era um lugar onde viviam leões selvagens. Mas, Deus enviou um anjo para proteger Daniel dos leões. Quando o sol nasceu, o rei Dário correu até a cova dos leões e chamou por Daniel. E para a surpresa e alegria de todos, Daniel estava seguro e inteirinho. Os leões não tinham feito mal nenhum a ele, porque Deus havia enviado um anjo para cuidar dele. O rei viu como a fé de Daniel era forte e percebeu que Deus é poderoso e cuida de nós quando confiamos nele. E assim, Daniel continuou sendo um homem bom e sábio. E todos aprenderam que é importante confiar em Deus, assim como Daniel fez na cova dos leões. Tchau. E aí